Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões, esse é o Final Clash, um RPG de heróis bem bacana. Já fazia um tempo que eu queria ter trazido ele pro canal, só que eu tinha jogado ele ali, um comecinho, tinha achado ele meio chato, acabei desistindo, mas insisti um pouquinho mais no jogo e vi que ele é bem bacana e resolvi trazer as primeiras impressões aí pra vocês. E como já é de costume aqui do canal, sempre traga as primeiras impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais prudente como funciona esse game aqui. Bom, primeiramente as três informações básicas, ele tem também um total de 381 MB, você vai precisar sim de conexão com a internet e vai precisar de um Android 2.3 ou superior. Então você pode tá escolhendo entre Priest, Knight, aqui do lado você pode tá vendo o status dele, é, Meish, bem bacana né, os heróis, o estilo deles eu achei bem legal. E o Warrior, eu comecei com, eu fui com o Knight, porque o Knight é mais, tá estilo tanque né, eu falei, ah, vou pegar um tanque né, linha de frente e tal, já vou começar com o tanque ali que de resto pra trás eu ponho dano né, então, é, mais ou menos essa ideia que eu peguei né. Então, ó, você vê que você pode tá criando até quatro aqui ó, quatro contas diferentes, então você não precisa, tipo, ficar trocando de servidor pra, é, começar de novo né, no jogo. Então, deixa eu startar aqui no meu, na minha conta que já tá na level 18. Aí eu dei preferência pro tanque né, que eu achei, eu vou lá, eu já vou começar com o tanquezinho, linha de frente né, que é bem legal. Então, ele tem um, 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 um mapa aqui como se fosse um MMORPG né, aqui ó, um mapa multiplayer, aqui ó, tem outros players aqui ó, você pode tá interagindo, é, mas, ele é um, é um RPG de heróis. Deixa eu dar uma olhada, mostrar uns heróis aqui pra vocês ó, esses aqui são os heróis que eu tenho atualmente, mas, aqui são todos os heróis, eles estão separados em, Warrior, Knight, Mage, Ranger e Priest, né, aqui ó. Deixa eu ver se eu posso tá dando uma olhada. Olha lá, eu, eu, eu achei bem bacana o estilo dos heróis cara, muito legal mesmo. Olha lá. Pena que o jogo tá em inglês cara, ele não tá em português, porque a galera assim, no Brasil não, quando você fala em jogo em inglês, a maioria não, não curte muito né. Acaba não dando tanto valor ao jogo. Ó, bem legal hein, os heróis. Cara, eu não contei os heróis né, tem bastante ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aí, mais um aqui. Olha que foda esse. Bem legal. Então, deixa eu mostrar aqui o meu, os que eu tenho né. Deixa eu escolher um aqui que eu já tenho. Pronto, que skills ó. Então, eles vão ter quatro skills né, é bem comum né, dos RPGs hoje em dia. Só que tem algumas que são passivas e ativas ó, tá vendo ó, essa aqui ó, ativa, ó, passiva, ascended. Essa ascended, eu não faço ideia né, ela ainda vai demorar pra aparecer pra mim né. Ó, então ó, ativa. Essa aqui é a ativa também, que é a primeira dele lá. E passiva e ascended né. Então, lá na hora da batalha, você tem duas skills pra você poder tá utilizando. Eles batem automaticamente. E eu vou lá mostrar a gameplay pra vocês, que é melhor. E você tem um petzinho. Eu sei que chegando nos levels mais altos, parece que você vai ter um total de seis heróis, mais esse petzinho que tá do meu lado aí ó, esse dragãozinho aí. Claro que tem outros pets né. Ah, deixa eu ver aqui onde é que eu posso ver o pet. Ah, será que é aqui? Não. Eu tenho até um summon free aqui ó, deixa eu summonar aqui. Ó, você ganha essas pedras aí ó, pra poder tá summonando. É, tem um free aqui ó. Ah, ganhei carta. Ah, eu não tô achando pet aqui não, onde é? Shop, atran, acho que é aqui. Ah, achei. Pronto, aqui ó. Tem uns petzinhos ó. Ó, tem vários outros né, além daquele dragãozinho ó. Todos bem legais. Vai te ajudar na batalha né. Ah, vamos lá né. Vamos lá pra uma batalha lá pegar um... Pra vocês estarem vendo a jogabilidade como que é. Ó, vai ter o blitz né cara. Como eu falei aqui, o blitz é bem bacana porque é... Quando você tem que coletar muitos itens nos RPGs, uma fase que você já passou em três estrelas, um blitz é bacana porque é pra você varrer a fase sem precisar fazer ela, entendeu? Você só coleta os itens. Isso aqui adianta bastante o lado porque quando você tem muitos heróis, muito equipamento pra coletar, isso aqui já adianta bastante o lado. Ó, como eu falei, é um total de seis heróis ó. Como vocês estão vendo aqui ó, tem seis slots. Só que eu ainda não posso, ó, não posso colocar mais, entendeu? Eu acho que é só um dos levels mais altos. É, e o petzinho ali né. É, no começo eu achei meio estranho a jogabilidade, eu falei assim, nossa que negócio sem graça, é tudo automático. Aí, só que não, a questão da skill em si, eu achei bacana porque você pode escolher em quem você vai soltar a ult dele né. No caso eles tem até mais de uma ult. É, quando libera né. Ó, vocês estão vendo ó, não tem skill nenhum aqui né. Entendeu? Ela vai aparecer ó. Ó, eles vão batendo automaticamente né. Então por isso que a primeira vez que eu joguei eu achei assim meio sem graça, eu acabei deixando de lado as primeiras impressões dele. Mas, eu joguei mais um pouco, dei mais uma chance pro jogo né. Então, se você começou a jogar, não desiste não, joga ele mais pra frente que ele vai ficando bem legal o joguinho. Beleza ó, carregou a ult dela, certo? Ó, cliquei. No caso dela aqui só tá aparecendo uma porque eu só tenho uma, mas pelo que eu vi lá como são duas ativas, então mais pra frente tem duas. O que acontece? Na hora de clicar, ó, você pode tá escolhendo em quem você vai atirar, então isso aqui é bem bacana. Geralmente o RPG de heróis hoje em dia, a maioria você só toca e ele solta a ult, é onde bem entender, entendeu? É, aqui não. Aqui você escolhe o alvo que você quer soltar. E, tem outra coisa bacana que eu achei também, é a formação. Os heróis não saem da formação. Então, a formação que você fizer, vai ficar, entendeu? É, isso é bem legal também. Ó, soltei naquela lá de trás, ó. Só pra vocês verem. Ó, soltar dele, ó. Já carregou de todo mundo praticamente. Então, a skill só aparece pra você aqui quando carrega, né? Ah, já acabou. É porque ali, ali, acho que é a primeira fase do Elite. Deixa eu voltar aqui. Você tinha carregado Elite pra mim? Eu não sei se tem roupa, customização, não é? Eu vi que tem umas asas aí, bem bacana. Ainda não peguei nenhuma. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Não. Opa. Aqui é a arena. Dungeons aqui. Ó, tem umas Dungeons aqui, ó. Que você pode estar entrando, ó. Deixa eu dar umas olhadas aqui. Ah, Refresh Challenge. Aqui, ó. E tem alguns modos ali, Multiplay, Arena, né? Bem completo o jogo, cara. Não vai faltar coisa aqui pra você. Eles têm... O jogo também tem uma parte de rede social. Eu tava dando uma olhadinha. Ó. Que é tipo uma arena, ó. Tipo uma arena, não. É uma arena, né? Só que o alto aqui é automático, né? É o mesmo esquema de outros... Outros... RPG nesse estilo de heróis, né? Ah, pô. Vocês viram? Acertada, mano. Ixi, não vou dar nem puxei. Legal. Esse aqui é o World? Ah, pra compartilhar, né? Não. Ah, legal. Então, cara, ó. Aqui é a arena, ó. Eu não tinha... Eu não tinha vindo aqui ainda, não. Bacana. Depois eu venho aqui e dou uma bizonhada melhor, né? Mas... Muito interessante. É... Então, cara, o jogo é... Ele tem várias redes sociais. Tem YouTube, tem Facebook, tem... Até... Ele tem até grupo do Discord, do... É, do próprio jogo, né? Se não me engano... Shopping... Eu sou de ser onde tá, cara. Aqui, ó. As redes sociais deles aqui, ó. Pra você poder estar acompanhando, né? Se você realmente curtir o jogo, né? Se quiser poder estar dando uma olhada, né? Vai ter sistema de energia, vai ter invocação. É, como vocês viram lá, você pode estar invocando aqui, ó. O vezes 10 tá... 1999. Eu vou juntar pra dar esse versus 10 ali. Eu não tenho bastante aqui pra... Pra coisa mesmo, tem pra esse daqui. Ahn... É... Deixa eu ver aqui. Evils. Então, os heróis, ó. Você vai poder estar treinando, melhorando o equipamento deles, né? Também. Tem esse esquema aí. Titul. Aqui, ó. Tem o título dele que você vai pegando conforme vai upando. Tô só dando... Essas coisas aqui eu tô olhando agora, tá, galera? Desculpa aí, mas... É que tem muita coisa, cara. O jogo tem muita informação. Tem muita coisa aí pra você poder estar buscando, fazendo. É... E realmente interessante, cara. Vale a pena você tá dando uma conferidazinha aí. Mesmo que não esteja aí... É... Não esteja aí em português, né? Eu sei que tem muita gente aí que só joga se estiver em português. Ô, meu Deus. Aí acaba deixando de jogar muito... Acaba deixando de conferir muito joguinho aí bacana, né? Opa, fiz um cortezinho aqui, né? É... Bom. O jogo, cara, tá tendo vários eventos especiais aí pra você que... É... Tá começando agora, então... Login de 7 dias, tal. Então tem bastante prêmio bacana aí pra quem tá... Resolveu jogar agora, né? E teve outros eventos aí especiais que foram lançados esses dias, cara. Foi uns World Boys aí, uns negócios aí, uns desafios bem bacanas aí que foram implementados há pouco tempo. Então vale a pena demais você tá conferindo o jogo, cara. Muito bacana, de verdade. E... Deixa essa dica aí pra vocês, né? Lembrando que eu tô deixando o link desse jogo aí na descrição do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei pra dar uma força no canal. Se não é inscrito, não é inscrito. Se inscreva-se, deixe seus comentários, porque aqui você já sabe, né? Você ganha muito mais de espelho. Muito obrigado a todos e valeu!